Galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Status News e hoje nós vamos falar mais uma vez aqui de Mortal Kombat 11 Falando do último anúncio aí que foi a personagem Jade, personagem mais recente aí, anunciada para esse novo game A gente vai falar um pouco sobre o que rolou nesse anúncio e também um pouco sobre essa personagem, então bora lá A NetherRealm, a produtora do Mortal Kombat 11, anunciou nessa quinta-feira, agora dia 14 de fevereiro de 2019 Então que teremos a inclusão da Jade em Mortal Kombat 11 A Jade que é uma exímia lutadora com bastão apareceu detonando com os inimigos nesse vídeo de anúncio que vocês estão vendo passar aí no fundo E cara, o Fatality dela é insano, assim como vários outros Fatalities desse Mortal Kombat 11 Que tá com uma especialidade em tornar as coisas um pouco mais nojentas Com esse bastão a gente também consegue uma boa técnica para conseguir manter os inimigos à distância E também ela é boa com os pontapés e ela adora, ali como a gente vê no vídeo, usar a faca dela No Kombat Cash, onde foram mostradas várias das habilidades dela, também foi destacado que o sistema de customização vai ser somente visual Não vai ter mudança de atributo dos personagens, até porque o estúdio quer investir bastante nessa área do esporte A primeira vez que a Jade apareceu na franquia foi em 1993 em Mortal Kombat 2 Já a última vez que a gente viu ela foi em 2011 no Mortal Kombat 9 Então a gente teve um salto aí, a gente não teve ela em Mortal Kombat 10 E agora ela vai voltar em Mortal Kombat 11 Jade, uma assassina de Shao Kahn, veio de uma família nobre de Edenia E quando o Shao Kahn conquistou o reino dela, levou ela quando criança como um tributo E depois de um duro treinamento de combate, o Shao Kahn nomeou a Jade como Guarda Costas da Kitana Que depois de muito tempo, acabaram se tornando amigas bem próximas Como se tornaram grandes amigas, as ordens que o Shao Kahn tinha passado para a Jade se tornaram muito difíceis de serem cumpridas Como por exemplo, se a Kitana fosse desleal ao Shao Kahn, a Jade deveria assassiná-la Mas a Jade acabou se rebelando contra o Shao Kahn porque ele sequestrou a Kitana e prendeu ela no alto de uma torre por conta de uma traição Bom, contei a história da Jade aqui bem por cima mesmo Então se vocês quiserem que a gente faça aqui um vídeo específico para cada história de cada personagem do Mortal Kombat Ou talvez de outros games também Coloquem nos comentários aqui porque se tiver um certo número de pedidos Eu com certeza vou relevar e fazer um vídeo assim que eu acho bem interessante também E é um conteúdo bem informativo para vocês, né? Então coloquem nos comentários aqui e fiquem à vontade Para quem não viu, a gente já fez bastante vídeo do Mortal Kombat 11 aqui no canal Tem um card aqui no canto com todos os vídeos para vocês darem uma olhada depois Então fiquem à vontade, tá? E lembrando que o Mortal Kombat 11 vai ser lançado no dia 23 de abril Para Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Sendo que do Nintendo Switch vai levar um pouco mais de tempo ainda para ser lançado Então vamos ficando por aqui, não esqueçam de curtir o vídeo Se inscrevam em nosso canal Não sigam em nossas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo Assim como o nosso grupo do WhatsApp Entrem no nosso grupo para bater um papo com a gente E ficarem por dentro de todas as novidades que rolam aqui no canal E você, lojista ou Warner Que não quer que a gente fique fazendo vídeo de Mortal Kombat Com uma camiseta do Street Fighter Manda pra gente aí que a gente está aceitando de boassa, tá? Então um beijo nos outros vídeos do canal Tem cards aqui no canto e também nesse outro lado E vamos ficando por aqui Curtam, se inscrevam e compartilhem Nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live É isso aí Valeu!